Neste vídeo, vamos demonstrar como pode criar facilmente uma etiqueta para um quadro de distribuição trifásico através da função de painel de ligação da impressora PT-E550W com a orientação alterada para vertical. Vamos começar por pressionar o botão Painel de Ligação para exibir as opções de configuração das etiquetas. A primeira opção destacada é o comprimento do bloco. Para definir esta opção, por favor consulte as especificações dos fabricantes em relação ao quadro de distribuição e ajuste o comprimento com as teclas das setas direita e esquerda. Note que ao pressionar e manter qualquer uma destas setas pressionadas, tal permite-lhe avançar rapidamente da unidade relativa ao tamanho da etiqueta. Agora pressione a tecla da seta para baixo para selecionar o número de blocos. Defina o número de blocos pretendidos com as teclas das setas direita e esquerda. Definido o número de blocos, pressione a tecla da seta para baixo para destacar a opção separador. Isto permite-lhe selecionar várias opções de separador para os blocos. Pressione novamente a tecla da seta para baixo para definir a orientação da sua etiqueta. Dependendo da configuração do quadro de distribuição, pode definir esta opção para horizontal ou vertical. Pode ainda pressionar a tecla da seta para baixo para aceder a mais opções. Inverter determina se a etiqueta é impressa da esquerda para a direita ou vice-versa. A opção avançado permite definir o tamanho bloco a bloco. A opção sem margens possibilita escolher se as margens estão ligadas ou não no início e no final da sua etiqueta. Uma vez que esteja satisfeito com as suas definições, prima o OK para regressar ao ecrã inicial. Está agora pronto para digitar o seu texto em cada um dos blocos que criou. Para tal, use as teclas das setas esquerda-direita para aceder a cada bloco. Através do teclado, pode escrever o texto de cada bloco como quiser. Quando tiver inserido todo o texto, pressione a tecla Imprimir para imprimir a sua etiqueta. Para mais informações, verifique os outros vídeos de tutoriais da série. Obrigado. Obrigado.